Amigos É o Lula Molusco! Alô? Oi, Patrick! O Lula Molusco voltou e seus dois melhores amigos vão lhe dar as boas-vindas! Ah, que legal! Quem são eles? Nós! Vamos lá! O que fazemos agora, Gary? Lemos todos os livros e jogamos todos os jogos! Ah, tá legal! Gente, fiquem à vontade! Vai ser o seu dia mais especial de todos! É verdade! O melhor é o que guardamos por último! A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos ser o seu melhor dia mais especial de todos! A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos os jogos vão lhe dar as boas-vindas! A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos os jogos vão lhe dar as boas-vindas! A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos os jogos vão lhe dar as boas-vindas! A coisa que vai fazer o seu dia mais especial de todos os jogos vão lhe dar as boas-vindas! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.